Bom dia, com cara inchada, tudo bem? Nossa, olha lá, uma bagunça lá atrás, acordei faz alguns minutinhos, botei uma roupa pra lavar, botei a minha roupinha de ir caminhar e estou indo caminhar. Agora são 7h10, acordei um pouquinho antes das 7h, o maridão foi trabalhar e eu estou indo caminhar. Vou levar o Jack, ele comigo, porque eu não estou indo caminhar muito longe, não estou caminhando muitos minutos, é só uma caminhadinha mesmo pra começar o dia e pra mim é me acostumar novamente. E é isso, eu quero muito caminhar assim de manhã, porque eu prefiro muito mais de manhã do que no final do dia. Eu vou caminhar no final do dia, os dias que eu não consegui caminhar de manhã. Estamos indo, gente, estamos caminhando. Tem muito carro passando o caminhão, porque de manhã cedo o pessoal está indo trabalhar, então eu não posso ficar falando com vocês. É muito barulho, né, fica chato. Mas estamos vindo, eu e o Jack. O Jack está tendo um pique legal já. Uhul! Olha que fofinha a sombra, eu adoro a sombra dele. Vamos lá. Vou dar duas voltas na quadra. E a quadra é grande, tá? Não é uma quadra pequena. Gente, agora a câmera já carregou um pouquinho e eu estava respondendo alguns e-mails. Agora eu vou dar uma faixa e nada bem grande. Aqui no Quarteliê quero organizar umas coisas aqui. Separei aqui a minha misturinha. Aqui tem água, vinagre, álcool e umas gotinhas de aromatizante para ficar cheirosinho. Separei uma flanelinha e aqui uma aguinha com detergente. Para caso tenha algo bem sujo, eu poder limpar. E eu quero ver, quero dar uma organizada, porque o Xanji está fazendo a minha mesa. Eu já até falei para vocês em alguns vídeos. E a mesa, eu acho que eu vou usar ela nessa parede aqui. Então, eu quero dar uma organizada, porque tem muita coisa que não precisa estar aqui. E aqui mesmo, eu preciso tirar isso aqui, porque isso aqui está até me dando nervoso dessa bagunça, sabe? Então, eu preciso organizar isso, preciso dar uma ajeitada nessas coisas aqui. E daí, o que eu conseguir, eu vou mostrando aí para vocês. E aí, o que eu conseguir, eu conseguir, eu conseguir, eu conseguir. E aí, o que eu conseguir, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto